O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, esteve diante do parlamento nesta segunda-feira em uma sessão especial. Mas seu discurso aos colegas foi interrompido por parentes de israelenses mantidos como reféns pelo Hamas em Gaza. Sob os gritos de agora, os familiares cobravam que fosse cumprida a promessa de resgatar todos os sequestrados no ataque sem precedentes lançado pelo movimento islamista palestino em 7 de outubro. Eles levaram cartazes com frases como, e se fosse seu filho, e 80 dias, cada minuto é um inferno. Netanyahu disse que as forças israelenses precisam de mais tempo para libertar os 129 reféns, dos quase 240 iniciais. Uma trégua de uma semana no fim de novembro permitiu a libertação de 105 reféns, incluindo 80 israelenses, trocados por 240 palestinos que estavam presos em Israel. Mais cedo, o primeiro-ministro esteve no norte da faixa de Gaza, onde se encontrou com soldados e comandantes militares. De capacete e vestindo um colete à prova de balas, Netanyahu agradeceu os esforços das tropas e disse que a guerra não vai parar enquanto não alcançarem a vitória contra os que atacam as vidas israelenses. O ataque sem precedentes do Hamas em território israelense no dia 7 de outubro deixou quase 1.140 mortos, a maioria civis, segundo um balanço baseado em informações divulgadas pelas autoridades de Israel. Os números divulgados pelo movimento islamista palestino afirmam que mais de 20.600 pessoas, a maioria mulheres e menores de idade, morreram em Gaza desde o início da ofensiva do exército israelense em represália. Legenda Adriana Zanotto